Hoje eu vou te dar 14 motivos para você fazer o uso do magnésio. Vou te fazer umas perguntas. Você está cansado ultimamente? Você anda dormindo bem? E quando acorda, acorda cansado? E a sua cabeça? Você está tendo um bom reflexo de pensamento? Absorve rapidamente todas as informações que chegam para você? Consegue aprender coisas novas? Fadiga muscular? Vai na academia? Tem vontade de fazer academia? Isso aí só para a gente saber qual é a relação que você está entre o cérebro, corpo e estado físico. Se você respondeu sim para algumas dessas questões, você provavelmente está com falta de um mineral que é muito comum em muitos alimentos. Mas devido a nossa vida corrida, não deve estar ingerindo ele do jeito que você devia estar fazendo. Então eu vou falar hoje do magnésio e vamos ver se a gente consegue arrumar essa sua condição aí. Mas primeiramente, gente, eu quero dizer o seguinte, que eu vou fazer uma indicação deste mineral de acordo com os alimentos. Tudo foi baseado numa pesquisa científica de vários lugares, tá bom? E eu vou recomendar a você que também procure aqui as minhas descrições para você se informar mais. Nenhuma recomendação daqui deve ser substituída por uma indicação ou uma consulta médica. Eu sou a doutora Ana Maria Queverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Já vou pedir aí para você, clica com o dedinho ali, dá o like, compartilha esse vídeo, deixa aquele comentário no final. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá bom? Seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, eu fiquei sabendo por uma pesquisa que a maioria dos brasileiros não ingere a quantidade necessária de magnésio diariamente. Isso acontece não é só porque não conhecem as fontes do magnésio, nem sabem o que é magnésio, afinal o magnésio, né? Mas o fato, gente, é que a ausência desse pequeno mineral causa um problemão no nosso corpo. E o que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa dieta, está bagunçando todo o sistema orgânico. Com as comidas industrializadas, enlatadas, muito açúcar refinado, todos os alimentos que você compra para você, para a sua família, tudo vem bem processadinho, né? Refinadinho, como se fosse a coisa mais elegante do mundo. Nossa, é muito bom, filhinho! Quanto mais refinado, menos nutriente tem esse alimento. E aí, com essas refinações, o magnésio vai embora. Se a gente consumisse alimentos orgânicos, mais vegetais, né? Mais frutas, legumes, coisas naturais, com certeza as doses de magnésio no nosso corpo estariam assim mais elevadas e equilibradas. E isso de acordo com o estudo do Hospital Sírio-Libanês. Se você tem algum problema de fadiga muscular, falta de memória, cansaço excessivo, deixa aqui no comentário para a gente saber como é que você está. Mas, afinal, para que serve esse tal do magnésio? Eu vou falar todos os 14 benefícios do magnésio. E não vai ter jeito de você desligar esse vídeo depois e não pegar alguma coisa com magnésio. Vamos comigo? O magnésio melhora o cansaço e a fadiga. Mesmo aquele cansaço que você tem depois de levantar da cama, depois daquele sono enorme e você ainda está cansado, é o magnésio. Melhora o desânimo, melhora a ansiedade, o estresse. O magnésio também melhora o seu humor. É isso mesmo. Melhora os episódios de cefaleia e também de enxaquecas. Melhora o aprendizado. Melhora também a retenção das informações recentes na sua memória. O que é que eu falei mesmo? Alivia as dores musculares e articulares. Melhora a sua imunidade, gente. E também melhora a atividade cerebral. Aquela preguiça que você tem de fazer uma conta vai ajudar, vai melhorar. Você que é contador, advogado, está estudando para uma prova muito difícil, um concurso, está precisando reter o máximo de informação, é magnésio que você tem que tomar. Ajuda a prevenir o Alzheimer, previne a demência, mas também quem está esquecido ou quem já está com o Alzheimer instalado, já tem estudos que comprovaram que o magnésio ajuda em altas concentrações, logicamente, recomendadas pelo médico, ajudam a diminuir o quadro de demência, o quadro de Alzheimer. Bom, deixa os ossos mais fortes e dentes também, por conta da assimilação do cálcio no organismo. Graças ao magnésio, o cálcio se fortalece e fortifica estrutura no seu organismo. E aí você tem, por consequência, uma densidade óssea mais fortalecida e dentes também mais fortes. Por isso que a criançada tem que comer alimentos com magnésio para crescer. Com ossos fortes e dentes são fortes. Previne a osteoporose, logicamente, por esse motivo também, porque ele retém o cálcio no organismo e os ossos vão ficando com mais densidade. E o último, gente, que é muito legal, ativa a energia das células. Então você acaba encontrando um pouco mais de energia no seu dia a dia por conta do magnésio. Porque você que acha que o dia já acabou, está morto, de repente as células que estão lá, lotadas de magnésio, resolvem te dar um impulso, um empurrão a mais aí com essa energia e você tem mais energia para continuar os seus afazeres no seu dia a dia. Tá bom, já falei tudo que o magnésio faz. Eu acho que eu já te convenci, né? Agora você vai encontrar na sua casa os alimentos que têm magnésio. Se você não tiver nenhum desses alimentos, quer dizer que você tem que ir correndo para o mercado ou para um hortifrute, porque você urgentemente está precisando de magnésio, de alimentos naturais. Então vamos ver, veja quantos alimentos desses você tem na sua casa. Se pelo menos um você tiver, já te dou parabéns. Se você não tiver nenhum, ponto negativo para você, hein? Se você se enquadrou em um desses 14 pontos que eu falei, deixa aqui embaixo para saber como é que você está, qual que é a sua situação. Vamos começar na brincadeira? Vamos lá. Castanha de caju, amêndoas, espinafre cozido, pão integral, arroz integral, banana, peito de frango, brócolis, maçã. Ah, chocolate amargo. Não adianta ir lá e achar aquele chocolate ao leite com 100% de açúcar que não vale. Não é esse, é abacate e semente de abóbora. Tem algum alimento desse na sua casa? Conta aqui para mim. Se tem, poxa, parabéns, já dá para começar a comer, já dá para começar a tratar alguma coisa aí. Para a criançada, pessoal, é importante você ter esses nutrientes, eles que estão em desenvolvimento, precisam ir bem na escola. Muitas crianças que têm aí um déficit de atenção, os pais estão preocupados, acreditando aí, né, que é uma outra questão comportamental. De repente, gente, é falta de magnésio na comida mesmo, né? Uma comida que seja orgânica, gente, natural, uma coisa assim feita na hora, que não pode ser oxidada. Não adianta você fazer o brócolis hoje e dar para ela amanhã. Faz na hora e come na hora, assim como todos os legumes, né? Você não pode deixar o legume, o alimento oxidar, para não perder as propriedades nutritivas, tá? Agora, se você é um adulto preguiçoso, que não tem coragem de comer um brócolis, um legume, não tem coragem de comer castanhas, acha tudo muito complicado, é solteiro, não está afim de ir no mercado, tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia, mas antes uma má notícia, tudo bem? Os estudos recentes informaram para a gente o seguinte, que se você fosse um adulto perfeito, que consumisse todos os legumes, verduras, comidas naturais, né? De uma forma correta, que não tivesse deficiência de magnésio, ainda assim, você provavelmente estaria perdendo aí uma grande porcentagem de magnésio pela urina, pela excreta, pelo suor, você não estaria aproveitando tudo que você come. Imagina você comprando um caminhão, né? Porque eu estou falando, você já estava pensando em ligar lá para o Hortifruti, mandar trazer o caminhão do Faustão de legumes e verduras, né? Mas calma, é assim, não adianta comer tudo de uma vez. O organismo, ele só consegue metabolizar uma parte. E o magnésio é uma molécula grande. Não adianta a gente enfiar tudo isso, ó, comer, que não vai entrar tudo de uma vez. E uma grande parte vai se perder, em vez de tudo para o cérebro, vai se perder, em vez de tudo para o organismo, ele vai se excretar. Essa é uma notícia. Mas a boa notícia é que existem suplementos alimentares que dão para você fazer uma ingesta de magnésio, numa dose recomendada, equilibrada, para você poder estar bem aí com o seu nível de magnésio. Esse suplemento vitamínico, brincadeiras à parte, chama-se L-treonato. Acho que você já deve ter ouvido falar. É o seguinte, só magnésio, você vai lá e compra lá a cápsula de magnésio. Ainda assim, o organismo vai excretar essa quantidade. Não vai ficar tudo com você. Descobriram que se pegarem o magnésio mais o L-treonato e fizerem uma junção, né, que é o chamado de quelato, o magnésio que você consumir, ele consegue ir direto para o sistema nervoso central. Ele consegue passar pela membrana hematoencefálica, que é uma barreira muito difícil de penetrar. E aí, essa substância consegue entrar direto no seu cérebro, no seu sistema nervoso central. Olha que maravilha! E você não está comendo brócolis, não está comendo amêndoa, você está lá, né, assistindo televisão e ainda assim ficando mais inteligente. Tá, e um bom negócio, né? Eu gostei disso também. Mas por que isso acontece? Porque o magnésio L-treonato forma uma molécula menor e aí ele consegue penetrar com mais facilidade no organismo e nutrir diretamente o seu cérebro. Tá, quem pode tomar, gente? Todo mundo pode tomar, desde que seja maior de idade. Crianças, lactantes e gestantes não devem tomar, tudo bem? Sempre com o auxílio de um médico que esteja cuidando de você, ok? Se você tem, presta atenção para vocês não me perguntarem lá embaixo uma coisa que eu falei no vídeo. Se você tem gastrite, faringite, esofagite e problemas cardíacos, você precisa consultar um médico antes de fazer o uso do L-treonato. Não é porque ele faz mal. Primeiro, se você é cardíaco, a tendência é que o L-treonato junto com o magnésio vai ajudar você nos seus problemas cardíacos. Mas pode, provavelmente, camuflar alguma situação. Então só tome o L-treonato junto com uma recomendação médica para que ele acompanhe a sua evolução no quadro. Se você tem esofagite ou gastrite, qual que é a situação? A forma dele, né, do L-treonato junto com o magnésio, nessa forma de quelar, dependendo da hora que você toma, não é bacana. Mas não é porque vai acidificar o seu estômago, é pelo contrário. Vai deixar muito básico e pode atrapalhar aí, né, o suco gástrico e a absorção dos outros alimentos, tudo bem? Outra coisa, você que é adolescente, tá lá, né, querendo tirar 10 na prova, você que já tem 18 anos, tá querendo abafar na carteira de motorista, você vai ao médico para ele receitar uma dosagem adequada para a sua idade, ok? Isso varia muito do seu peso, da sua idade e daquilo que você tem por necessidade, ok? Nada de fazer da sua conta própria. Mas afinal, qual é a dose recomendada aí dessa substância para quem vai fazer o uso? Ó, a dose recomendada é entre 300 a 500 miligramas, tudo bem? Você vai encontrar em cápsulas ou óleos, duas cápsulas gelatinosas ou normais, você vai tomar uma de manhã e uma à noite. Se você for para 500 miligramas, também você vai encontrar as cápsulas, vai tomar uma de manhã e uma à noite, ok? Essas são as doses recomendadas. Você que quer comprar o magnésio com L-treonato, tem uma marca aqui que eu recomendo, inclusive, que eu uso, tá? Depois que eu tive Covid, eu comecei a fazer a utilização da coenzima e também do L-treonato. Por isso que eu estou passando para vocês. Essa marca que está aqui na minha loja virtual é a que eu uso e a que eu indico. Mas tem em outros lugares também, você pode escolher à vontade, tá bom? Está aqui embaixo na descrição, tá bom? Na lojinha virtual. Qual é a grande orientação? Primeiro, gente, procure o seu médico, converse com ele sobre o desejo que você tem de fazer o uso do L-treonato, ok? Segunda coisa, que eu vou deixar bem esclarecida, nada em excesso faz bem. Nem que você mande comprar uma tonelada de legumes e verduras, isso vai se fazer bem. Tudo sempre em equilíbrio. E a terceira coisa, se você chegou aqui, parabéns. Quer assistir o vídeo de novo? Assista para absorver o máximo de informação possível e deixe nos comentários o que você achou. Um grande beijo, gente. Até a próxima.